E aí, tu tá procurando um lugar pra comprar coins? Isso mesmo, a FIFA Coin tá de parceria com o Milkão, rapaziada Essa eu recomendo demais, segura e barata Use o cupom MILK pra 5% de desconto na loja Corre lá que os caras são insano, véi, são muito rápido Vai lá e confere primeiro o link na descrição Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o meu gabitinho do canal Pior Gamer do Mundo E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para o quarto episódio da nossa série de Modo Carreira Treinador Isso mesmo, né, pessoal? E, galera, é o seguinte, mano, muito obrigado pelos likes que vocês estão dando Estão me surpreendendo aqui neste Modo Carreira, rapaziada Então bora tentar bater 4 mil likes, galera, se bater 4 mil Amanhã tem episódio novo de Modo Carreira aí para vocês, beleza, pessoal? Lembrando que o like também faz com que o YouTube envia as notificações pra vocês E os vídeos no recomendado, por isso que é muito importante você deixar o like Pro YouTube saber que você gosta da série do Milkão, beleza, rapaziada? Então vamos dar uma olhadinha aqui Como é que estão algumas coisas interessantes, algumas curiosidades sobre a série, pessoal? Começando aqui pela Copa Internacional Europeia, galera O jogador, o Lazanha, né, que fez ali o 2 gols, né, contra a gente Da Udinese, né, que eu falei Udinese, é que eu tenho marinha de falar Udinese Da Udinese, né, tem aí 3 gols e artilheiro junto com o nosso jogador, o McDonald, pessoal E aí que a gente vem em uma... como é que eu posso dizer pra vocês, rapaziada? O McDonald atraiu os olhares, né, de outros clubes Inclusive do Crystal Palace, né, ele que é nosso meio campista Ele recebeu uma proposta aí do Crystal Palace de 4 milhões 650 E aí tem ali, ó, uma exclamação que o Crystal Palace tá interessado em comprar esse jogador O valor de mercado dele deve estar entre 5 milhões e 200 e 7 milhões e 600, galera O McDonald, ele já é um jogador de 28 anos de idade, pessoal Ele tá numa fase boa e está feliz de estar no nosso elenco Eu também tô feliz de tê-lo, galera Só que eu vou fazer uma contraproposta, tá? Eu quero fazer uma contraproposta pelo McDonald Vamos dar uma olhadinha aí como é que vai ser as coisas com o olheiro aí, o técnico do Crystal Palace, né Vamos ver aí, ó, olha lá o Pesla Eu não sei, né, esse patrocínio é meio estranho no FIFA, mas beleza, né, galera Então vamos lá, ó, ajustar taxa de transferência, beleza? Vamos ajustar a taxa aqui, galera Eu quero fazer... Eu até vendo o McDonald ali, galera Pela... Pelo valor máximo, tá? Que é 7 e 600 Só que eu vou pedir... Eu vou pedir 8, galera Vou... Não, é... Vou pedir 9 milhões, galera Não, 8 8, 8 e 500 Pra ser o olhudo, tá ligado? Porque eu não tenho muito interesse em vender ele, galera Se aceitarem ou baixarem aí as 7 milhões e 600, eu aceito, beleza? Vamos ver o que ele vai falar, galera Mas não estamos dispostos a aceitar menos de 8 milhões e 590 Vou ter 590 porque eu sou... Eu sou difícil, né, galera? Eu sou difícil Tem que se dar o valor, né, rapaziada? Vamos ver a resposta dos caras Eles não vão aceitar esse valor, é muito alto Ah... Não, mas eu não vou aceitar... Não vou aceitar menos do que... Do que o valor máximo dele, rapaziada Agora eu vou ter que, né... Contra-oferta, velho Vou dar uma contra-oferta aqui Vamos ajustar de novo a taxa Eu vou ajustar, rapaziada, pra 7 milhões e 500, galera 7 milhões e 500 eu mando o McDonald's Se não, a gente não vai entrar num acordo, rapaziada Vamos lá Vamos enviar a oferta de 7 e 500 Isso não serve para nós Já definimos o valor em 7 milhões e 500 E não estamos dispostos a deixá-lo ir por menos Vamos lá, cara Aceita essa proposta Que vai ser uma verba interessante pra nós Vamos ver, galera Olha aí Essa é a nossa última proposta Desculpe Ah, então desculpa, né... Tiozão Um abraço Não vou vender o McDonald's por esse valor Então vamos negar aqui A proposta do McDonald's vai ficar, ó Desculpe, não há por que ficarmos discutindo Se a proposta está avisada pelo McDonald's Ainda não tinha de nosso expectativo Não queremos mais continuar Até a próxima Caraca, mano... O rapaz ali ficou putaço, hein, meu irmão? Eita, mano O cara simplesmente vazou e falou assim Ah, mas se... né... Meu Deus do céu, beleza? Então, rapaziada Então vamos falar agora, né... De contratações, pessoal Agora a gente vai trocar uma ideia aqui Com o Ángel Gomes Um dos nomes mais falados nos comentários por vocês Ángel Gomes aí Tá valendo em torno de um milhão, galera Vamos pra sala de negociação Com a equipe do Manchester United O torcedor do Manchester, olha aí, ó Vamos falar com o pessoal do Manchester lá Ver se eles têm interesse Em nos liberar o Ángel Gomes, cara Eu tenho muito interesse Olha quem tá aí, rapaziada O Mourinho, velho Técnico do Manchester United Está aí para a conversa com o Milcão, rapaziada Eu só tô vendo o Instagram Mas tudo certo? Ih, tá tudo certo Ok, então Primeiro nós vamos decidir Que tipo de negócio vamos fazer, beleza? Então vamos conversar aqui Com o Mourinho E ver o que ele vai... O que ele pensa em fazer com o Ángel Gomes, né, cara? Eu vou propor uma taxa de transferência, galera Eu vou oferecer pelo Ángel Gomes Ah, ele pode aceitar até mil Ah, galera, eu vou oferecer 700 mil por ele, cara Vou oferecer pouco Vamos ver o que o Mourinho vai fazer lá, mano Vamos ver, Mourinho 700 mil dólares pelo Gomes O que você acha, Mourinho? Acho que é uma boa, hein? Eu acho que é uma boa 16 anos de idade, moleque Ele, ó Pô, nem perdeu o bebê ainda, cara Vamos nessa Ouça Sua proposta pelo Gomes é baixo demais Podemos aceitar um milhão Beleza, então, rapaziada Um milhão tá ótimo pra mim, cara Um milhão ali Já tá ótimo Era o que eu tinha em mente, tá? Então vamos fechar o acordo aqui Com o Ángel Gomes, galera Não queremos que o negócio... Seu fracasso Estamos dispostos a pagar a taxa de transferência de um milhão Que você está pedindo Então, beleza Mourinho aí ficou feliz Ó, fechamos o negócio, pessoal Fechamos o negócio O Ángel Gomes O mais novo contratado do nosso elenco aí Vai vir para o nosso time, galera Vamos só começar agora a negociar com o Ángel A questão salarial dele, né, galera? Porque tem a questão de salário dele aí Pra ver como que a gente vai fechar, né? Ele vai ir aí no nosso escritório agora, né? Tava ali no X-Visio Fechei a aba rapidinho E agora a gente vai ver aí o que vai acontecer, né? Bem-vindos Que bom receber vocês dois finalmente Provo, sentem-se Então vamos lá Vamos discutir aí a função dele no clube, galera Vamos lá Vamos botar aqui ele como promessa, né? Ele sabe que ele é promessa, né, rapaziada? Levanta em conta o nosso elenco Posso prometer que ele vai ter chance De chegar ao time titular em separada Que tal? Que tal? Olá, que tal? E aí? E aí, menino Gomes? Vai aceitar ou não? Qual vai ser? Eu quero ver a proposta Assim nós vamos resolver Ele quer ficar no banco Só algumas vezes E jogar o suficiente Em partidas menos críticas Pô, cara Eu posso botar a função de esporádico Pra ele, galera? O salário atual dele é de 10 mil, tá? Então a gente tem que ver isso aí, galera Aceitar Vou aceitar Entendo, há muita coisa Mas essa é a única forma de Gomes se juntar a nós Vou dar um jeito, beleza? Então a gente vai deixar ele como esporádico no clube Não tem problema Ah, tu gostou, né? Ah, seu taradinho Você gostou, né? Dá só aquele sorrisinho Mas de qualquer coisa Vamos chegar a um acordo Quanto a duração de contrato Ele quer um contrato de dois anos Ah, mas você pode aumentar isso aí, né, meu irmão? Você pode aumentar isso aí, né, meu irmão? Contra a oferta Eu quero mais Eu quero no mínimo 3 anos, cara Vamos enviar 4 pra ver se ele fecha em 3, galera O que você acha? 4 anos, hein, de contrato Pô, mano, nosso clube aí tem Pô, grande função aí Grandes chances de chegar na primeira divisão, mano Você vai estar no elenco A gente não quer te perder, mano Ai, caraca, galera Ele quer um contrato de dois anos Madito, rapaziada Será que eu vou perder o Arreio Gomes, galera? Ai, meu Deus do céu, velho Ele quer dois anos, velho Meu Deus, velho Três anos Acho que se eu... Ah, velho Não, cara Eu quero três, velho Não, dane-se Se tu não quiser vir, tu não vem, cara Três anos, velho Três, cara Aceita pra nós, mano Vamos fazer Vamos fechar Vamos fechar, Arreio Vamos lá, meu querido Você é meio campista Você é top, cara Beleza, cara Três anos aí Boa, cara Aceitou Legal Bacana Aí sim, velho Três anos já é uma boa duração A gente pode renovar futuramente, né, rapaziada Futuramente Então Desconsiderar multa recisória Beleza Então Certo Vamos falar de salário Que essas finanças Pela quantidade de meu cliente Que ele merece Doze mil e quinhentos por semana Queremos 175 mil e luvas E 135 mil Depois de dez partidas Vou fazer uma contra-oferta Então, rapaziada Eu vou fazer o seguinte, galera Editar bônus Contagem e partidas Depois de dez partidas 75 mil Não Cara Eu vou fazer o seguinte Eu queria tirar isso aqui Eu não queria dar bônus pra ele, não, meu irmão Remover bônus Ah, tá aqui Remover bônus Enviar oferta Editar salário e luvas, tá O salário dele aí A gente vai fazer o seguinte As luvas aqui, mano Peraí As luvas dele aqui Vai ser zero Não quero dar nada pra ele, não Não quero dar nada, não Você não vai ganhar nada, não, meu irmão Você tá de muita sacanagem Mas o salário dele, rapaziada Ele quer doze quinhentos Então Vou oferecer dezessete pra ele Dezesseis e quinhentos Dezessete, rapaziada Vou oferecer dezessete pra ele, beleza Ó, vai ter um salário bacana, meu irmão O que você acha, velho Entendo Então que tal dezessete quinhentos por semana E podemos continuar negociando É um bom salário, hein, cara Posso até aumentar a vinte ali, galera Pra arredondar, mano Olha aí, beleza, galera A gente aumentou o salário deles Tiramos aí os bônus e a luva E ele vai ter um salário bacana Pô, legal pros dois, né Legal pros dois Ele fica com um salário legal E aí A gente já tem agora O Ângel Gomes No nosso elenco, beleza Vamos dar uma olhada aqui Então, beleza, pessoal Pessoal, agora a gente tem o Ângel Gomes, tá Ele vai ficar aqui no banco de reservas No lugar do Edum E seguinte, né O pessoal falou que o Cesenham Ele é lateral esquerdo também Então eu só tô esperando ele recuperar de lesão Aqui ele tá lesionado, né Ele acabou se lesionando Acho que na última partida Da faz de grupos, né Dezessete anos de idade Um baita de um jogador E acabou que ele tá lesionado, né Galera Mas o Cesenham Vai ir ali pro banco de reservas Vai entrar nas partidas Eu tinha interesse de trazer o Cesenham Até porque eu queria vender o McDonald's, né Eu queria vender ele e o McDonald's Por uns sete milhões Só que o Crystal Palace Não quis pagar Não quis pagar Para ver, né Pessoal E eu também Ó, vamos dar uma olhada aqui Nas notícias, ó Últimas notícias Fullham contrata O Ângel Gomes Por um milhão Tá aí fechado O negócio Do nosso querido Ângel Gomes E olha só que interessante, pessoal Os mais caros aí Até o momento Foi o Asensio Foi para o Arsenal Por 82 O Promise Para o Red Bull Por 52 E o Arjen Robben Fechou com a Roma Por 41, galera E o Arjen Robben Me faz Me pensar em alguma coisa Rapaziada Num negócio interessante Pra gente, beleza Cara Eu tava vendo aqui No escritório As nossas finanças, pessoal Quer ver, ó Cadê, ó Camisas vendidas, cara 412 mil Camisas mais vendidas Do Clevert Cesenham E Carne, galera Todas essas Esses três nomes Não são nomes Interessantes, rapaziada Eu tava afim De trazer um medalhão Pra se aposentar No nosso time, galera Pra gente poder Contratar Quem sabe Vender mais camisas, pessoal O que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Porque olha só Rende 2 milhões Camisas vendidas Aqui, ó 2 milhões Na estreia do Clevert Tem mais aí O Cesenham e o Carne Então acho que se a gente Trouxesse, por exemplo Um Ibrahimovic Um Van Persie Um cara Um Podolski Tá ligado? Um Schneider Uns caras assim Podolski Que tá na China Eu não lembro Mas vocês entenderam, né? Cara medalhão Assim no futebol mundial Talvez fosse bom Pra vender camisa, galera O que vocês acham? Você acha que é uma ideia ruim? Você acha que vai ficar Sem graça? Eu acho que ficaria legal, galera Encerrar uma carreira aí De um Ibrahimovic Por exemplo Ibrahimovic No nosso elenco, tá ligado? Não sei, galera O Ibrahimovic é o que eu mais gosto Mas, né? Só tô dando uma dica Tem Van Persie entre outros Beleza? Vamos avançar aqui, rapaziada Porque tem jogo aí Importante, né? Tem uma partida Muito importante No dia de hoje Contra a equipe do Do Dijon, né? Que é a grande final, né? Recebemos aí Uma proposta de empréstimo, galera O Barner demonstrou Vamos ver aqui O Aaron Davis, galera O Aaron Davis Que é zagueiro aí, né? Vamos dar uma olhada aqui Neste rapaz aqui Procurar jogadores Aaron Davis tem 19 anos de idade Ele é regular Fase regular Muito feliz Deixa eu dar uma olhada aqui No Aaron Davis Vamos ver uma coisa Rapaziada O Aaron Davis aqui É um jogador de 58 de overall Eu não tô nem usando ele Ele é um jogador novo 19 anos de idade Ele quer ir por empréstimo, rapaziada E eu vou aceitar a oferta aí Pelo Aaron Davis, beleza? Não vou usá-lo agora Não tenho interesse de usar Então se a gente emprestar ele Aí durante um ano Vai ser uma boa pra nós, né? Rapaziada A gente pode tentar Evoluir aí um zagueiro Pro futuro, beleza? Então vamos avançando aqui Para o jogo contra o Mitz Porque eu quero ver Como vai ser a estreia aí Do nosso querido Angel Gomes, né? Ele vai estrear, né? Rapaziada Depende da situação De como tiver a partida ali A gente coloca ele Mas ele vai começar no banco Beleza? Vamos lá então Pro jogo Porque a gente tem O problema ainda do Cesenho Que não voltou, né? Cadê o Cesenho? O Cesenho nem vem a campo Tá lesionado Ele e o De La Torre Então beleza Vamos avançar aqui Para o jogo contra a equipe do Dijon Grande final Da Copa Internacional Europeia Acho que é, rapaziada Vamos nessa Para o jogo Então beleza, pessoal? Hoje é no Union Park Stadium Fulham Versus Dijon, né? O Rihon Da França Não sei como é que pronuncia Corretamente, né? Tá aí o Union Park Stadium O Copa Internacional Europeia Grande final, rapaziada É, mano Para quem viu o episódio passado, mano Claro, vocês sabem que eu venci Porque eu estou na final, né, mano? Mas quem não viu a semifinal No episódio passado, meu irmão Volta um episódio aí, cara Que você não vai perder, cara Foi pura emoção Com a equipe do Dinesi E hoje temos um jogo Contra a equipe do Dijon Para decidir Quem vai ser o grande campeão Olha, pode vir uma verba Uma verba bacana para a gente Tá aí as transferências Olha a galera da equipe deles Eles contrataram aí O Genho e o Lautoa É isso? Tá aí o Dijon Mostrando que está contratando Que está se fortalecendo Para a temporada Vamos nessa Vamos lá, meu cão Mitrovic, galera Entre outros Tem aí a missão De trazer o título Para a nossa equipe Para a nossa torcida Bola rolando Valendo o jogo Entre Fulham E Dijon Olha o Mitrovic Baita bola Klaivert Mitrovic Colocou McDonald Bateu McDonald Perdeu a primeira Grande oportunidade McDonald É por isso que ele Por isso que o Crystal Palace Não quis pagar 7600 nele não Ele acabou perdendo A primeira Grande oportunidade Da final Olha o Mitrovic Lucas Piazon Olha o Klaivert De longe Bateu por cima Da meta Perde aí Novamente A nossa oportunidade Nosso time com o Klaivert Bateu de perna esquerda A bola subiu demais Ele buscou o ângulo E foi para fora Olha a bola na frente Piazon Na verdade é o Kearney Agora se piazou Kearney Dominou Bateu Colocado Gol De perna esquerda Põe no fundo Do gol O chute Muito bem colocado Uma finalização Muito bonita De Kearney Com uma jogadaça Ali Mitrovic Arrumou O Kearney bateu Foi o suficiente Para atirar do goleiro Perna esquerda Na bola É gol Do Fulham Vamos nessa Rapaziada 1x0 O Kearney É o nome do gol Vamos lá Olha o Mitrovic Para o Klaivert Lá vem Klaivert Trouxe ela Colocou McDonald Para Piazon Olha lá Piazon Trazendo ela Recuperou Recueu Trabalhou Bela jogada Mitrovic Klaivert Dominou Klaivert Bateu Soltou o goleiro Vai, 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 vai McDonald Pegou o goleiro René Olha só A equipe do Fulham Vem pressionando Ali rapaziada E a gente Vem de novo 40 de jogo Klaivert Mitrovic Klaivert Olha aí o Klaivert Nosso contratado Da temporada É falta É falta Para a nossa equipe Tem o Kearney Para bater Vem para a bola Partiu o Kearney Bateu o Kearney O Kearney Foi para fora Tiro de meta Então tá Pessoal Terminou o primeiro tempo De jogo Olha Domínio total Da nossa equipe A equipe do Dijon Nem atacou E eu vou dar a chance Para a estreia Dominindo o Gomes Galera Vou colocar no lugar Do McDonald Vamos mudar o esquema Para um 4-3-3 Ofensivo Rapaziada Para dar a chance De ele jogar Na posição Que ele gosta Ele vai ficar De meio No nosso time Espero que ele faça Uma boa estreia Que ele vença Que ele convença E vamos lá Para cima deles Bola rolando Valendo o jogo No segundo tempo De 1 a 0 Forra E olha a equipe do Dijon Como ela vem Bola na área O cruzamento Goooooooool Chegou Empata o jogo Em poucos segundos Do segundo tempo Bola cruzada Na área Livre De marcação De perna esquerda Tranquilidade Na hora Da finalização Empata o jogo E deixa a final Mais apertada Tudo igual 1 a 1 Olha a jogada Com o Piazón Vai Piazón Vai trazendo ela Colocou Angel Gomes Botou para o Kearney Olha o Mitrovic pedindo Ele tocou mais embaixo No Klaibert Kearney Angel Gomes Recebeu Vai fazer Travado E olha a equipe do Dijon Com o Fiulei A batida Goooooool Do Dijon Dijon O Japinha O Japinha ali Pastel de Flango Rapaziada Recebeu a bola Nas costas Da nossa marcação Bateu com tranquilidade O Camisa 17 Vira o jogo Para a equipe do Dijon Olha Dois chutes Dois gols Galera O Vulei É o nome do jogador Tá lá Dois a um Tá na hora De a gente buscar Rapaziada O time tá dando Muita bobeira Na zaga Olha a zaga Precisa Ser reforçada Galera A zaga Principalmente a lateral esquerda Aqui Tá muito mal Ainda bem que tem um Ceseio Que vai virar Assim titular Porque esse target Não dá pra aguentar E olha o Angel Gomes Na passagem A bola é pra ele Foi uma bola Meio travada A bola foi com o Marriê Olha a bola Cruzada na área De novo O juiz Achou uma penalidade Como assim Véio O juiz Marca a pênalti Pra equipe adversária Que absurdo Eu fui na bola E o juiz Achou Entendeu como pênalti Agora tá nas mãos Do Bettinelli A chance Da gente Ser campeão Vem o Vulei De novo Pra batida Bati o Vulei Bateu Bettinelli Vamos lá Vamos lá Agora virou Questão de honra Trazer esse título Ceseio Colocou Olha a jogada Kearney Tem o Mitrovic pedindo Bola pra ele Vamos lá Mitrovic Tem o Kearney na passagem Mitrovic Tá pedido Tá pedido galera Será? Não tava Olha só a passagem Mitrovic errou Passe Vai Kleyvert Recuperou Bela jogada Angel Gomes Kearney Tem outra jogadinha ali Mitrovic Dominou Mitrovic Bateu Travado Vamos pra cima Com tudo É todo mundo No ataque Kleyvert Recebeu a bola Vai Kleyvert Leva Recua Trabalha Distribui o jogo Tapa de pé em pé Johansen Angel Gomes Tocou Olha a batida Pro gol Travado Vai ser lateral De novo Não vai sair a bola Não acredito Bola nas costas Na marcação Lá vem o Said O Cesenho Tá cansado Nosso time tá todo cansado Marca lá em cima Vai que é tua Bertinelli Sai que é sua Bertinelli Vamos todo mundo Pro ataque Vai até o goleiro Vai até o goleiro Pro ataque Vamos lá time Vai pressão constante Vai todo mundo Todos no ataque Trabalho de bola Mitrovic Passa Angel Passa Angel Passa Angel Gomes Mitrovic Angel Ficou de frente Pra fazer o gol Na trave Recua Renosa Trabalha Olha a jogada Mitrovic Não, não é o Mitrovic Agora sim O Mitrovic Bateu Pegou o goleiro Pegou o goleiro Do Dijon Vamos lá Não termina o juizão O Ángel Gomes Teve a chance De fazer o gol Eu não acredito Que a gente perdeu A taça Eu não acredito Que a gente vai ficar Só olhando Dominamos a partida E não conseguimos Trazer a taça Para o Fulham Inacreditável Futebol Clube Jogamos com muita raça Jogamos bem Rapaziada Jogamos bem Pegamos pênalti E mesmo assim Não foi o suficiente Veja só as estatísticas Acabamos chutando pouco A gol A gente chutou bastante a gol Mas acertamos pouco No gol Apenas 5 Na avaliação O Tim Kearney Foi bem O Ángel Gomes Tirou nota 7.8 Piazzon não apareceu Em campo Pode ver a nota O nosso lateral esquerdo Foi muito mal 7.3 Muito mal O nosso lateral esquerdo O lateral direito foi pior Mas o lateral esquerdo Ali o Target Foi muito abaixo Do que eu espero dele Galera E a gente perde A Copa Internacional Europeia Conseguimos até ganhar Uma verba aí Pela final Né galera Mas olha Sentimento de tristeza Rapaziada Um sentimento de tristeza Muito grande Perder Essa taça aí Para a equipe Do Dijon Rapaziada Mas vamos ver aí Como estão as coisas Resultando de tristeza Pelo Amian Rapaziada Oferta de transferência Pelo Team Ryan Temos aqui Parabéns Por chegar na final Da Copa Internacional Europeia Bastaram bastante no torneio Nos deu muita exposição positiva E todo o clube Vai se beneficiar disso Estamos ansiosos Para ver Em ação Quando a temporada Começar Esperamos que a verba Extra de transferência Ajude a melhorar Ainda mais seu elenco Galera Então vai vir uma verba aí Por causa Dos jogos Temos aí Uma proposta Rapaziada Pelo Team Ryan Que é um zagueiro Da nossa equipe Caras Eu vou falar para vocês Eles ofereceram aí Em torno de 2,400 Ele vale até 3 Caras Eu não vou vender Zagueiro não Rapaziada Não vou vender Zagueiro não Nosso time mostrou Uma fraqueza Muito grande Uma fragilidade Muito grande Na defesa Galera E nos livrar do Ryan Agora o Ryan Não dá Rapaziada Simplesmente não dá E a gente vai ter que entrar Galera No mercado Para buscar o zagueiro Rapaziada A gente tem até aqui Estamos de olho no The Light Que é um grande zagueiro É caro Ele é 29 milhões A multa recisória É 18 milhões O valor dele Galera Então tem até mais o Foltz Aqui também Que é um pouco mais barato Ele tem 19 anos Tem apenas 68 de geral Rapaziada Seria um jogador Para evoluir no nosso time E aí galera Devemos apostar em The Light E Foltz Para o próximo episódio Para tentar buscar aí Para o nosso elenco O que vocês acham Bota nos comentários Entre The Light e Foltz Vamos trazer os dois Ou vamos focar apenas um E também em questão Do medalhão Para a gente conseguir mais verba O que vocês acham Que a gente deve fazer Beleza Vamos dar uma olhada aqui Galera Nos treinos Quando é que vai liberar Os treinos Que eu quero fazer Uma sessão de treinos Com os nossos jogadores Olha O Calvin A minha Interesse A gente já tinha visto A respeito disso Eu quero ver aqui A respeito dos treinos Galera Que eu não estou conseguindo Mexer Quando é que libera Todos esses dias restantes Dois Ah tá Faltam dois aí galera Vamos avançar aqui Para ver quanto é que libera Os treinos aí Dos nossos jogadores Cadê Aí agora sim galera Agora vai liberar os treinos Eu quero mostrar pra vocês Quem que a gente vai treinar Agora né A gente vai treinar Outros jogadores Deixa eu ver Carrega os seus anteriores O Clivert vai treinar O Cicinho vai treinar O Clivert tá aqui O Ojo não vai treinar A gente vai dar a chance Aqui para o Ángel Gomes O Ángel Gomes entrou E fez feio rapaziada Porque ele entrou Ele fez uma falta Logo no primeiro lance Que não vai sair no vídeo Mas ele fez E depois teve a chance Do gol E finalizou muito mal Rapaziada Bateu muito Embaixo da bola Não finalizou muito mal Deu na trave né Mas não dava pra perder Aquela chance Mitrovic também perdeu Uma chance Então não dá pra achar culpados A única culpa Que a gente pode pensar Agora não dá pra ficar Se remoendo Pela derrota Rapaziada Vamos treinar né galera Vamos treinar Para ficarmos melhor Mais fortes Para a temporada Porque vai começar A segunda divisão inglesa Rapaziada Vamos ver aqui Como estão as coisas Olha aí Os times Que a gente vai enfrentar São 24 times Para a gente tentar Entre os 6 E trazer aí A classificação Para a primeira divisão inglesa Quem sabe ano que vem Entrar numa Champions League Rapaziada Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Não esquece de deixar o seu like Quero muito trazer o segundo episódio O quinto episódio de amanhã 4 mil likes Amanhã estamos de volta Com o Moto Carreira Muito obrigado pelo carinho Valeu a todos Aquele abraço Falou E tchau galera E tchau galera